Aqui sair da praia e ir pra aqui, pra região do Vale dos Sinos. Tá ótimo! Então, a Associação de Deficientes Físicos aqui de Novo Hamburgo, ela trabalha com diversas pessoas com diversos tipos de deficiência. Desde cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com problemas neurológicos, enfim. Atende aí mais de 30 pessoas atualmente. E vem realizando um trabalho desde a área de fisioterapia, com a reabilitação dessas pessoas, e também oficinas em diversas áreas. Tem aí desde oficina de pintura, de marcenaria, de artesanato. Então, em diversas áreas aí que as pessoas podem, além da fisioterapia, se desenvolver também e ir se especializando aí nessas oficinas. O presidente dessa entidade que eu conversei hoje é o Alexandre Schramm. E ele comenta, ele que já tá atuando aí há mais de 14 anos como voluntário nessa entidade, ele comenta aí que é muito gratificante ver a evolução das pessoas ao longo do tempo. Porque ele pode acompanhar aí, de um ano pro outro, como é que as pessoas estão se desenvolvendo. E ele salienta, assim, que é a convivência em grupo, a participação nesses movimentos, a integração com outras pessoas com e sem deficiência. Tudo isso vai desenvolvendo as pessoas, dando mais autonomia, mais confiança, até pra que elas possam sair na rua, buscar seus direitos. Então, tudo isso é trabalhado dentro da entidade. E eles realizam aí diversas oficinas, como eu já falei antes, e depois eles expõem o resultado dessas oficinas em pequenas feiras de artesanato aí, regularmente, ao longo de todo o ano, pra mostrar um pouco o talento das pessoas com deficiência, né? E mostrar, e buscar também alguns recursos pra entidade. O valor da venda desses produtos que os alunos fabricam é convertido em recursos pra entidade. Mas mais do que os recursos, eu acho que o importante é mostrar um pouco do protagonismo dessas pessoas aí que estão fazendo o seu trabalho na área de marcenaria, nas pinturas de quadros. Então, em diversas áreas, elas estão aí mostrando o seu talento e isso é muito importante. Então, durante todo o ano, feiras, festas também pra arrecadar fundos. No próximo dia 7 de dezembro, vai acontecer uma festa na Igreja São Luís, que fica em Novo Hamburgo, que vai arrecadar fundos, uma festa beneficente. Porque a entidade vive aí com doações. Então, é importante que as pessoas que estão em casa, que estiverem nos assistindo, que também contribuam com doações desde alimentos até doações de material didático, pra dar continuidade a esse trabalho. Tudo isso é bem importante. Também voluntários, quem quiser, pode buscar a ADEF aí e ser voluntário aí, seja como oficineiro, seja em áreas administrativas, pode se juntar ao grupo e colaborar. Então, o e-mail e o site da ADEF vão estar aparecendo no nosso vídeo. O site é o adf.org, adfnh.org, e o e-mail é adf, arroba, adfnh.org. Aí os contatos, né, pra você buscar a entidade. Tá certo, Mari. Obrigada, dado o recado. Então, a gente vai deixar tudo isso no nosso Facebook, como sempre. Claro, mais detalhes no facebook.com.br, Cidadania TV. Exato. Até mais. Até bom fim de semana. Igualmente. E a gente agora faz um breve intervalo e já voltamos.